Ok, estamos de volta, hein? Atenção agora, muita atenção. Ah, não esqueça, daqui a pouco tem Sheila Carvalho, que eu sou bom demais, hein? Você não pode esquecer. Eu queria dar uma palavrinha rápida com o Guilherme Santos. Cadê você, Guilherme? Onde está o Guilherme agora? Cadê você? Registrando mais uma vez, Ivarela, os serviços prestados pelo Balanço Geral e pelos parceiros aqui em Noradiba. Mostra ali, Júnior, sucum. Até agora, 121 atendimentos de orientações a populações sobre os serviços da Prefeitura. Mas, do lado de cá, nós temos o Procon. O Procon registrando 136 atendimentos. O Doutor Cisse com aplicação de flu e limpeza dentária, 68 atendimentos. Revitalipurbe orientando a criançada, principalmente, a reciclagem com garrafas PET. E cabeleleiros que já atenderam 256 pessoas. E essa moçada bonita, fã do Balanço Geral, fazendo a Festa Varela. Valeu, Guilherme. Eu não esqueço, você de casa, olha a data. Pegou o papel e lápis aí? Dia 25. É só aqui na Record. Veja aí. Dia 25. Mais de 10 mil atletas de 204 países. 26 esportes em 19 dias de competição. A Record vai tratar com 300 profissionais e 35 toneladas de equipamento. Para ocupar mais de 700 metros quadrados do centro de imprensa. E tudo isso com exclusividade. E sem deixar a bola cair. Lá, Neymar. Olimpíadas de Londres. Só na Record. Agora o repórter Jutã Araújo. Cadê você, Jutã? Cadê você e o povo, Jutã? Beleza, Varela. Aqui mais uma pessoa para fazer apelo. Qual o seu nome? Cristiane. Qual o seu apelo, Cristiane? Eu gostaria de uma cirurgia plástica para a minha barriga, que fizeram a cesariana mal feita. Você precisa de cirurgia, né? É. Aguarda um pouquinho aqui. Qual o seu nome? Félio. Qual o seu apelo? Meu problema é que eu estou com... Fala um pouquinho mais alto. Boa tarde, Varela. Eu estou com problema de ameaça de invadão por parte de Eri Neuza Araújo de Oliveira, que mora de favor em duas casas de aluguel. Você precisa, então, de advogado, não é isso? É. E ela está querendo bater laje na tora. Ela está enchendo tudo de material para bater laje, quebrando a casa toda. Então você aguarda um pouquinho. Ela está precisando de um advogado, Varela. E você, qual o seu nome? Mônica. Você está representando sua amiga, não é isso? Isso. Conta a história. Ela está procurando quem? Estou procurando... Luciana Conceição do Carmo. Ela procura a sua mãe, Norma Soares, que mora em... Belmonte. Belmonte que aperta a Porto Seguro, não é isso? Isso. Pronto, ela não veio a mãe há muito tempo. Há 20 anos. Repete o nome da mãe dela. Norma Soares. Aí, portanto, Varela, o apelo do povo, aqui no Balanço Geral, nos bairros, na Arandiba, na Record Bahia, emissora oficial das Olimpíadas, Varela. Estou esperando o rapaz aqui que pediu um carro de mão. Coisa tão simples, eu vou fazer, por favor. O cara chega aqui, pede um carro de mão. Ele quer trabalhar, não é isso? Quer fazer um trabalho. Olha, gente, a gente precisa cuidar do nosso agente, nosso rebanho humano, anda desassistido. E o bairro de Arandiba, eu vou, a partir de hoje, assumir, serei o procurador de vocês, junto à Prefeitura, junto ao Governo do Estado, porque não é fácil viver num bairro desse, desassistido, com tantos problemas, com a superpopulação que tem aqui. Adeus a vocês, muito obrigado pela atenção do Balanço Geral. Vocês já sabem, toda segunda-feira, todo dia, 7h15 da manhã. Aliás, a TV Itapã dedica ao povo da Bahia. O Bahia no ar, às 6h30, 7h15, o Balanço Geral. Ao meio-dia tem o Se Liga Bocão, 5h da tarde tem o Adelson Cavalho, que eu quero trazer ele no palco agora. Cadê o grande campeão de audiência? Cadê seu vizinho? Tá de olho em você. Cadê o Adelson? Seu vizinho tá de olho em você. Eu tô procurando ele, tem meia hora que ele diz que vem aqui, tá bom? Atenção, cadê o Adelson Cavalho? Cadê você? Seu vizinho tá de olho em você. Meu professor tá aqui comigo do meu lado. Cadê o povo de Narandiba? Quem ronca? Seu vizinho? Jovem? Varelão, eu aprendo sempre com você. Parabéns, tá? E sempre que... Todo dia, 5h da tarde, você não pode perder, hein? 15h para as 5h. É verdade. 15h para as 5h, já tô no ar aqui na Record Bahia, no Cidade Alerta Bahia. E tô sempre no Balanço Geral dos Bairros com você. E coloque Narandiba em destaque. Pode trazer o carro de mão e entregar o rapaz aí, ó. O carro de mão dele, pode trazer. Cadê o rapaz que pediu o carro de mão? Meu irmão, vem aqui. Você quer trabalhar e pedir um carro de mão. Tá aqui o carro de mão. Pronto. Deus lhe abençoe. Pode levar. Vá com Deus, viu? Obrigado. Ô Adelson, é com você agora. Segura isso aqui. Segura essa peteca. Beleza, varalão? Quem quer New Hit aí, hein? Quem quer New Hit? Agita! Cadê a torcida do Bahia? Cadê? Tem ou não tem New Hit? Cadê a torcida do Vitória? Vai ou não vai pra primeira? Hein? Vai ou não vai? Cadê New Hit? Tá pronto? Chamo? Chamo? Vamos lá. É New Hit agora em Narandiba! Cadê o grito das minhas gostosas? Vai zoada, ei! Chegou o terrorista! Chegaram os terroristas! Na fúria! Cadê a minha torcida do Bahia? E minha torcida do Vitória? Do Vitória! Cantem comigo essa canção! Olha a danada que é danada Fica logo o Oriçada Quando escutaria o Rio de Janeiro Ela não fica parada Se envolve, se excita Adorar uma sacanagem Esse é o pai do jornalista Na lenda, cita, vou voltar Pode ver, fica, me esquerda Chegou! Tome, tome, tudo Cita, 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 cita Senta, cita, cita, cita Que que é isso? Baixinho, 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 baixinho Eu disse, joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Tchê, 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 tchê Minha favela, cadê minha favela? Eu disse, bate na palma da mão Tchê, bate na palma da mão Tchê, bate na palma da mão Tchê, a torcida do Bahia e do Vitória Tchê, 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 tchê Olha a leonada que é danada Se você me xinga, caxinha, caxinha, olha aqui, tome, tome, peço, se você me xinga, caxinha, caxinha, agora aqui me tudo bem. Siga, so, so, siga, siga, siga e senta, 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 isso é o que eu te vou ler. E aí? O espetáculo é aqui, rapaz. Suinha, eu já fui, é. Isso aqui é de vocês, pô. E aí? Quem gostou grita ui, quem gostou grita ai, isso é o que de paraí, paraí, cara. Tá doido, é? É a energia do povo, varelão, faz zoada pra varela. E aí? É. É. É.